Música Nós estamos de volta, estamos de volta com o último bloco agora deste nosso debate realizado pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão que está sendo transmitido para mais de 170 municípios através da TV Barriga Verde no oeste de Santa Catarina também para Brasília através da Band TV de Brasília para o estado de São Paulo através da Band, da Rádio Bandeirantes AM de São Paulo e mais uma infinidade de emissoras pelo interior do estado do Rio Grande do Sul Este é o último bloco Cada candidato poderá continuar debatendo da melhor forma que assim entender Começamos este bloco com o candidato Olívio Dutra Eu quero reafirmar aqui O meu oponente não honrou a palavra dita e escrita com relação a CE e a CRT Escreveu e disse em documentos que quem estava mentindo que ele iria vender a CE e a CRT Éramos nós Fez exatamente o contrário Isto se chama calote eleitoral Será que quer voltar de novo com isto? Não clareando bem a questão do Banassu, da Corsã e de outras coisas que pretende privatizar Além da privatização da escola pública que está encaminhando por trás da cortina da municipalização Então nós temos que ter cuidado sobre isto Nós nos orgulhamos de sermos governo em cidades importantes deste Rio Grande No caso dela, Porto Alegre, além de tantas outras E termos nas seis eleições que tivemos de lá para cá, primeiro e segundo turno Tido a aceitação da maioria da população Quase dobrando o voto com relação aos candidatos do campo do meu adversário Que é o candidato oficial Que aqui está tentando passar como candidato a prefeito de Porto Alegre Parece que ele é candidato a prefeito de Porto Alegre Está tentando municipalizar Será que ele não tem o que dizer sobre a sua política no Rio Grande, afora? Sobre os 850 mil desempregados que nós temos no Rio Grande? A quebradeira da agricultura, da pecuária, da micro pequena empresa O esvaziamento do maior espaço, da maioria do espaço econômico, social e humano do nosso Rio Grande Só com a sua política, 330 mil hectares de trigo, arroz, milho, feijão Deixaram de ser plantadas nos últimos anos Uma redução da área de plantio E uma inversão de produtores, nós estamos passando a importadores de alimentos Só no arroz importamos um milhão e meio de toneladas Isso é consequência dessas medidas Obrigado, candidato, senhor Antônio Mourinho Nós estamos assistindo aqui a uma tentativa de fuga de responsabilidade Disputam esta eleição dois projetos Um deles, o que eu represento, está no governo do estado E com franqueza, com seriedade e com humildade Diz ao Rio Grande o que avançou, o que falta avançar e o que quer avançar Eu tenho muito orgulho de termos recuperado um espaço para esse estado Termos conquistado indústrias, termos iniciado um processo importante no campo da agricultura Termos vitórias como o estado era o terceiro em qualidade de vida, é bicampeão A queda da mortalidade infantil A redução como nunca da evasão da repetência O outro projeto tem um discurso, fala, mas é poder há 10 anos Não é há 4, é há 10 anos E fez calote de palavra Já lá no início Quando o senhor Olivo Dutra, para usar a expressão dele Foi caloteiro com Porto Alegre Prometendo encampar Encampando E depois acertando com os empresários de ônibus E retirando a encampação No último debate Foi caloteiro de novo Ao dizer que a diferença É que tinha discutido com o orçamento participativo Eu não me lembrava disso Pedi para dar uma olhada O orçamento participativo teve a sua primeira reunião em setembro de 89 E o senhor Olivo Dutra mudou de opinião Sem consultar o orçamento participativo que não existia 3 ou 4 meses antes Quando começou com acordos com a iniciativa privada Deixar a iniciativa privada cuidar do ônibus que é essencial Mas o Brito não pode deixar o telefone ser cuidado pela iniciativa privada Qual é a diferença? É porque um é PT e o outro não é? Mudar a palavra um não pode e o outro pode Entregar a iniciativa privada um não pode e o outro pode Que tipo de ética é essa? Obrigado Que tipo de ética é essa? O senhor não honrou a sua palavra dita e escrita E com essa mudança E o senhor não honrou a sua palavra falada Com essa mudança o senhor delapidou o patrimônio público E o senhor é o de Porto Alegre Vendendo a CE e a CRT Eu não vendi um parafuso do patrimônio público Não, deixou uma conta pendurada que Deus sabe quem vai pagar A companhia Carris passou a ser laranja de amostra E através dela nós qualificamos a relação com os permissionários prestadores desse serviço O povo de Porto Alegre sabe Tanto que tem votado na nossa proposta Cada vez com maior número de votos E nós estamos constantemente aperfeiçoando a relação com a nossa comunidade Nós achamos que temos muito ainda que aperfeiçoar E é por isso que nós já temos um acúmulo suficiente para dizer Que é possível fazer diferente do Rio Grande Nós não temos que ir fazer consulta popular nos conselhos regionais de desenvolvimento Para o povo lá discutir apenas 1,5 ou 1,25 da receita Nós vamos para os conselhos regionais de desenvolvimento Discutir 100% do total da receita 100% do total da despesa Vamos com os conselhos regionais de desenvolvimento Construir as prioridades de ação do nosso governo Para o desenvolvimento harmonioso de cada região E com cada região construir o casamento dessas prioridades Para o desenvolvimento regional Com as prioridades para o desenvolvimento econômico, social, harmonioso de todo o Rio Grande Nós entendemos que a comunidade gaúcha diz que quer essa mudança Já disse isso no primeiro turno Tem dito tantas vezes aqui na capital de todos nós Nas inúmeras cidades que o meu oponente citou aqui E que ele vem perdendo as eleições Algumas que ele ganhou Ele ganhou com menos voto do que nos ganhou em outras oportunidades Quer dizer que a sua proposta vem decrescendo A nossa proposta vem crescendo Pela sua razão Pela sua transparência Pelo comprometimento com a verdade Nós não abdicamos da palavra dita e empenhada Ela tem valor para todos nós Obrigado Tanto abdica quando precisa que abdicou O senhor Olívio Dutra em 88 Foi aos programas eleitorais Prometer a encampação Fez a encampação em fevereiro Foi um fracasso tão grande Foi uma confusão tão grande Foi um prejuízo tão grande Que desonrou a palavra E devolveu as empresas Mas não me ouçam Ouçam a justiça A Prefeitura de Porto Alegre está perdendo Estas ações E o desembargador José Velinho de Lacerda Na decisão condenando a Prefeitura de Porto Alegre Diz O ato intervencionista deu no que deu Prejuízo para todos E piora da qualidade de serviços de transporte coletivo Curioso que logo depois Surge o plus tarifário Porto Alegre começou a ter um pagamento a mais Para os donos de ônibus Que como se sabe São privados Então é preciso que o Rio Grande compreenda isso Eu acho Que governar exige Seriedade A seriedade mostra Que existem circunstâncias Existem mudanças Mas quando alguém está tomado Ou pelo sectarismo Ou pela falta de vontade de ver Dá no que deu aqui Não pode mudar a palavra Quando muda a constituição E não pode entregar a um concessionário privado E pode mudar a palavra E entregar os ônibus Ao concessionário privado E deixar um rombo Um rombo Que até hoje Só não se tornou em tragédia financeira Porque curiosamente Toda vez que vai a execução Que é a hora que tem que pagar a sentença Os donos de ônibus Eu nunca vi disso Concordam em dar mais um prazo de um ano E aí alguns dias depois Sai um novo aumento de tarifa em Porto Alegre É uma curiosa coincidência Na hora que vai ter que pagar Quem vai receber Vejam isso Eu tenho um direito Um dinheiro a receber E desisto de receber Dou mais tempo para a prefeitura E assim vem enrolando Essa história Há mais de dois anos Quero lembrar ao candidato Olívio Duto Que é sua última participação De dois minutos Depois apenas a despedida Pois é, vejam A ciumeira tudo Candidato oficial Ele é candidato a prefeito De Porto Alegre Não, eu sou candidato A discutir palavra também Na prefeitura Ao menos que a palavra municipal Não valha E ele, na verdade Está querendo esconder Que mais uma vez Está misturando coisas Nós O orçamento participativo Não é uma coisa formal O orçamento participativo Já começou Desde o primeiro mês Da nossa administração Com reuniões Em todos os bairros E regiões da nossa cidade Depois ele foi Se institucionalizando Ele pensa uma coisa Para ele as coisas São verticais Impostas de cima para baixo Para nós são construídas Com a participação E vão se consolidando Assim Nós nos orgulhamos De ter tido esta experiência De controle público Sobre o serviço De transporte coletivo Sem precisar encampar Nós chegamos a esta conclusão Com a participação Da comunidade Qualificamos esse serviço E ele tem uma das tarifas Mais baratas do país E uma qualidade de prestação Não é que é Das melhores E um controle público grande Planilha de custos Qualificação do serviço Renovação da frota Assim como em tantas outras áreas Nós qualificamos o serviço Exatamente Com esse belo embate Com a participação Da comunidade Num processo Que não foi imposto De cima para baixo Nós temos a humildade De trabalhar assim De aprender com a comunidade De aperfeiçoar E de garantir o patrimônio público Não vendemos um parafuso Da prefeitura E fizemos mais asfalto Nessa cidade Do que proporcionalmente Esse governo está prometendo Fazer ou vai deixar Pela metade No estado inteiro E nós vamos concluir E qualificar esse serviço Porque vamos decidir Tantas as coisas Como decidimos Aqui em Porto Alegre Por dentro dos conselhos Regionais de desenvolvimento E aí A palavra empenhada Nossa Vai ser sempre A palavra cumprida Espero que não seja cumprida Da forma como não foi cumprida Da encampação E palavra Para mim é palavra Não importa se é sobre prefeitura Sobre o governo do estado Sobre a federação Palavra é palavra A menos que o senhor queira Separar Quando é a sua palavra Que muda Não mudou Quando é a dos outros Muda Isso no fundo revela Isso no fundo revela Tem na televisão Tem na televisão Que ia vender Qualquer parafuso Eu não ia vender Não sofismo Trata-se de encampação E não de parafuso O senhor O ônibus tem parafuso Mas era o ônibus Não só mudou de palavra O miossa Mandou deputados Ir lá na câmara Está na televisão O seu depoimento Está na televisão O seu depoimento O senhor não só cumpriu A mudança na constituição Como o senhor ajudou A modificar Porque o senhor Não tinha proposta O senhor disse uma coisa E na verdade Perdeu a paciência Porque chegou no ponto Perdeu a paciência Porque chegou no ponto Qual é o ponto? A palavra dita De um governante Ela é uma palavra Que estabelece Um compromisso Mas pobre do governante Pobre do governante Que não esteja atento Às circunstâncias Desencampar foi um ato bom Porque encampar Era uma tragédia E fazer a privatização Foi um ato bom E se Se estabelece Que pode haver a mudança Bem A mudança pode ser boa Pode ser ruim Mas pode haver a mudança E a mudança pode ser boa ou ruim No caso dos telefones Foi boa Está sendo boa Abre mais empregos Diminui o preço do telefone Facilita E se pode passar A vida de alguém Para andar de ônibus A iniciativa privada Por que que não pode passar Um aparelho de telefone E se pode fiscalizar o ônibus Por que que não pode Fiscalizar o telefone É essa visão não sectária Que nós precisamos No Rio Grande E no Brasil Reconhecer como as coisas são E não como está Num manual Que toda vez que é atingido Saia a buscar Uma explicação curiosa Dizendo Não pode discutir Assunto municipal Ué Mas a palavra municipal Não é palavra Claro que é Há mudanças E há circunstâncias E isto faz parte Da vida Do governante E dos governos Muito obrigado Bom Conforme Um minutinho Só o candidato Olívio Me perdoe Mas nós já terminamos O tempo desse bloco O senhor terá um tempo De despedida Conforme o acertado Entre as coordenadorias E os seus coordenadores Então nós teremos agora Dois minutos Para as suas despedidas E após dois minutos Para as despedidas Do candidato Antônio Brito Por favor Que marcou data Substituir outros Mais e poder gerar receita Um novo, diferente Transformator Que tenha uma relação Com a comunidade de respeito Que honre a palavra Que se relacione Com todos os municípios Que tenha respeito Pelo judiciário Pelo legislativo Pela cidadania E que ganhe respeito E que ganhe respeito Com a união Nós não temos que ter Uma visão subalterna Com o governo federal Nós queremos ser respeitados E vamos respeitar Mas vamos defender Os interesses do Rio Grande Em todos os sentidos Em todos os momentos Um bom voto No dia 25 de outubro Obrigado O candidato Olívio Dutra Nós vamos agora As despedidas Os últimos dois minutos O candidato O candidato O candidato